Boa, Alex, eu não tenho o hábito de passar pra deixar dica de livro, né? Um canal de histórias, não é um canal de dicas, mas, cara, é inevitável deixar a dica desse trabalho fantástico que tá aqui, ó, cara, Enciclopédia Negra. Demorou um tempinho pra chegar pra mim, eu já tava muito afim desse livro. Cara, o trabalho é fantástico, né? O trabalho dos caras que fizeram isso aqui é animal, cara. Então, tá aqui, ó, a contra capa, animal, a frente também, bem legal. Então, fica a dica aí, ó, vou começar a dar dica de livro, né, cara? Todo mundo dá dica de um monte de coisa, então eu vou dar dica de livro agora aqui pro canal. Esse aqui é animal, cara, é um puta trabalho. Vale muito ter em casa pra tu estudar e consultar, cara. Nossa, não é só um de sol, isso aqui é monstro. Vale a pena ter em casa, cara.